Quem nunca teve um tio ou um amigo da família mais velho, que é meio estranho, ainda mais quando ele se oferece pra comprar bebida alcoólica pra você e seus amigos menores de idade. Até que um dia ele chama você e os seus amigos pra fazer essa festinha na casa dele aí, escondido, dos seus pais. E aí você chama mais amigos e daqui a pouco tá a escola inteira quase ali fazendo festa, essa coisa meio ilegal, cheia de álcool e drogas e tal. Mas por que que esse tiozão tá fazendo essas coisas tão legais? E por que ele tá agindo de forma tão controladora e obcecada e querendo tanta atenção e ser aprovado por esse grupo de jovens? Não dá pra saber os limites dessa situação até você assistir o filme Mó, né? O novo filme de terror e suspense da Octava Spencer, que estreou no Brasil no dia 30 de maio. Vamos falar sobre esse filme, fala se vale a pena ou ingresso e dá uma nota no final do vídeo. Meg é uma adolescente que acabou de se mudar pra uma nova cidade com a mãe e precisa passar por todos aqueles rituais pra se enturmar com a galera nova do colégio novo. A partir dessa necessidade surge a figura de Sue Ayn, que é uma tiazona que ajuda os jovens menores de idade a conseguir algumas coisas ali e aproveitar melhor a sua juventude. Ela começa a ser chamada de Ma, que é uma redução de Mam, né? Que nos Estados Unidos significa Tia Provavelmente Psicopata. E desde o início do filme a gente começa a levantar suspeitas, né? Sobre por que que ela estaria ajudando esses jovens. Seja stalkeando eles através das redes sociais, seja mandando mensagem pra todo mundo em vídeo, etc. ou fazendo festinhas quase todos os dias na sua própria casa pra poder ganhar mais popularidade entre todos esses jovens. E essas motivações são muito bem definidas quando a gente percebe que Sue Ayn não tem muitos problemas só com os jovens mas praticamente todos os aspectos da vida dela, ela também lida de uma forma meio estranha. E aí a gente começa a cavar mais fundo e começa a perceber que as motivações também têm a ver com o passado da personagem. O resultado disso é um suspense muito bem executado, onde a tensão e os problemas vão escalando com o tempo de uma forma muito orgânica e muito interessante. Porque enquanto a Ma tá aprontando várias coisas, os jovens também vão se movimentar, né? E outros personagens ali pra tentar cavar fundo qual seria o problema, a motivação dela pra ela agir daquela forma e até o passado dessa personagem. Isso acaba ficando ainda mais profundo quando os pais dos jovens são envolvidos. Aí você percebe que o filme tem várias camadas e os adultos, né? Os pais também têm um interesse nessa história. Talvez um dos pontos mais positivos seja a atriz Diana Silvers, que faz a Maggie, né? A protagonista aí que chega na cidade e o espectador meio que acompanha ela através dos olhos ingênuos dela, meio despreparado. Ela precisa se tornar uma pessoa mais responsável e não ignora as coisas estranhas que estão acontecendo querendo realmente ir pra cima do problema. E a história realmente não se segura. Os problemas vão se escalando até não ter mais volta. E você tem coisas muito graves acontecendo, muitas séries de vida ou morte. Dá pra perceber principalmente da metade pro final do filme que Octavia Spencer se divertiu muito fazendo esse filme manipulando um bando de jovem idiota ali, fazendo várias coisas com eles. Então realmente foi muito interessante ver a atriz fazendo esse tipo de filme que casou muito bem com ela. Outro ponto positivo pro filme é que ele não explora uma temática racial, né? Não de forma explícita e declarada, mas sim, realmente a atriz ser negra num elenco quase completamente branco traz uma simbologia, uma coisa ali. Mas o filme não tenta explorar esse tema de forma explícita, a não ser uma única cena que não é exatamente violento, mas tem uma simbologia muito forte e ela é bem rápida. E de ruim eu posso falar que o filme teve muitos personagens secundários que acabaram até sobrando um pouco, ficando sem muita função ou ficando sem muita história mesmo, sem muita profundidade. Eu acho que teve um excesso ali e o filme não conseguiu saber o que fazer com eles. E também rola uma certa inconsistência na gravidade das ações e acontecimentos ali. Às vezes um personagem, tipo assim, sofre bastante, aí outro personagem não sofre tanto e tem algumas coisas rolando ali que não tem uma consistência, não tem uma evolução muito clara. Então ficou muito artificial, porque às vezes o filme fazia coisas com um personagem que poderia ter feito com qualquer outro e ele não faz. Ou seja, foi muito seletivo, né? Todos os problemas, as coisas que foram acontecendo. Então algumas cenas fortes e coisas que aconteceram com certos personagens foi muito artificial para servir ao filme e ele chegar onde ele queria chegar. Então poderia ser mais orgânico, um pouco melhor distribuído aí essas opções, essas coisas que aconteceram. E eu acho que o ponto mais baixo do filme é realmente a retinha final ali, o finalzinho do filme onde ele pisa no freio completamente. Ele vai para o inferno, mas ele não abraça o capeta. E ele acaba resolvendo algumas coisas de forma muito simples, deixando várias lacunas aí abertas. Realmente não soube aproveitar todo o suspense, toda a grandiosidade que poderia ter sido, né? A ambição. E isso tirou sim um pouco do valor do filme que eu tinha comprado já a ideia, né? Toda aquela ideia, aquela imersão que eu tive. No finalzinho eu acabei relevando e abstraindo certas coisas. Então não foi um final super satisfatório, não. Eu acho que com o suspense que foi criado ele poderia ter ido sim um pouco mais além do que ele mostrou. No geral, Ma é um suspense muito bom de 2019, mas eu não sinto que você precise ver ele imediatamente nos cinemas. Até porque tem muito blockbuster que lançou junto com ele, né? Então é difícil você achar um cinema que passe esse filme. A maioria das salas estava passando Rocketman, Godzilla, Aladdin. Então pra mim, que eu que moro no Rio de Janeiro, eu tive até dificuldade pra achar uma sala que passasse esse filme. Ou eu pagava caríssimo num ingresso deluxe, ou eu ia pro outro lado da cidade pra poder ver esse filme. Então realmente não é um filme que explora tanto o formato de cinema. E você pode esperar ele sim sair no streaming ou no vídeo on the mind. Enfim, tem várias opções aí. Eu acho que o cinema não valeria realmente a pena, apesar de ser um filme muito bom. Minha nota para amar é 7 de 10. Me fala ali nos comentários se você já assistiu esse filme, se você conseguiu assistir esse filme. Me fala o que você achou. Ou se você tá afim de assistir ele, né? Ver a Octavia Spencer fazendo esse papel, né? Que casou muito bem com ela, se divertiu muito fazendo. Me fala ali nos comentários. Eu sou o Fernando Escom, muito obrigado até aqui. E até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu.